Fala aí galera, beleza? L e Fernando Game pra mais um gameplay galera Bom galera, hoje é dia de informar que Sábado passado agora, dia 19 Infelizmente eu fiz uma live e tomei um strike galera Só que, olha o que eu e a galera que estava assistindo A gente montou, ó, se liga Eu tomei um strike de direitos autorais Em uma música de fundo, não entendi cara Eu sabe, eu tenho a porra da network Desculpa até a forma de falar Tem a network aí, pra que galera? Pra tomar um strike e no áudio baixo do jogo ainda Aí ficou mudo a live Depois que eu finalizei, né, que eu encerrei Aí falou que eu não tinha direito sobre o áudio e tal E é isso aí, ó É o carro que a galera tunou aí junto comigo Deu umas dicas aí, ó Essa, é... Como é que fala? Essa... Esse exterior aí, ó Da caranga que a gente achou Vamos dar uma voltinha É um vídeo super rápido mesmo Sabe, tipo Poxa, eu fiquei mó triste, sabe A gente ficou uma hora e meia mais de live Uma hora e quarenta quase de live Pra vir dar esse problema aí galera Só vou dar uma voltinha aqui Pra mostrar um pouquinho do carro, beleza? Vou deixar ele aí na garagem, beleza? E não sei se vai dar pra fazer live de novo não Falou? Queria agradecer aí vocês aí que assistiram a live, tá? Quem não assistiu, eu tô ligado que não deu Tá, eu não avisei, ó Ó que lindo O bichão Ó o barulho Não é louco? Não é chapado? O bagulho é lindo galera Esse barulho é show de bola, ó Zerinho? Pra vocês Galera, o bagulho é top, não é não? Não ficou top? Nosso RX-7 Ó E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desculpa aí a notícia Não precisa dar nem like no vídeo, beleza? Não precisa dar like galera Infelizmente ocorreu aí esse fato Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos, boa semana Valeu, falou Fui